Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. Eu sei que você já estava esperando por esse momento, chega esse comecinho de tarde, você já fica empolgado para escutar qual é a dica de hoje. E hoje é muito especial, sempre é especial, eu sempre digo aqui que o clube é especial porque Deus tem dado graça de vir convidados muito bons, cheio de conteúdo, cheio de indicação para a gente e tem dado livros muito bons para que a gente estude melhor as escrituras, para que a gente tenha uma vida devocional melhor, uma vida de oração, uma vida de louvor também. Enfim, você tem uma playlist bem extensa aqui para você fazer uma maratona do Clube do Livro. Maratonar a Netflix para quê? Você pode maratonar o Clube do Livro aqui e ser muito edificado. Bom, hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo ser mais que um carpinteiro, com o reverendo Nilson Júnior, o nosso Gamaliel aqui. Estou aos pés de Gamaliel agora, gente. Você está mal de Gamaliel. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Letícia. Prazer, alegria estar aqui com vocês. É um prazer. Pastor, sempre rola um papo muito bom quando a gente senta aqui para falar de um livro. O pastor Nilson está aqui pela terceira vez e eu acho que não é a última, eu espero que não seja a última, ele já está mais do que convidado, só ele chegar aqui e sentar que eu gravo com ele. Pastor, pergunta aqui, primeira pergunta sempre leve, né? Por que o senhor decidiu ler esse livro? Esse era um livro, esse é um livro que eu sempre ouvi falar, o Mais Que Carpinteiro, do Josh McDowell. E essa versão, a última que eu li, ele escreveu inclusive com o filho dele, o Sean McDowell. E eu sempre ouvi falar desse livro, sempre ouvi falar, mas eu tinha inclusive um exemplar pequeno, um pequenininho, que eu comprei num sebo, mas não cheguei a ler. Até que um dia que eu comprei o livro e eu estava numa, eu lembro que foi o ano passado, passado ou retrasado, e eu decidi que eu queria ler realmente esse livro para entender um pouco o argumento do autor. E por falar da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do impacto de Cristo na vida do autor, que ele deixa isso muito claro, e é muito edificante a história do autor com o Senhor Jesus Cristo, a história de Cristo na vida do autor. E eu estava também fazendo algumas aulas sobre Cristologia, então eu falei, eu quero ler esse livro como uma introdução. Então foi nesse contexto que eu quis ler esse livro. Já tinha ouvido falar há muito tempo, há mais de uma década atrás desse livro, porque é um clássico, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, traduzido em várias línguas, best-seller na literatura cristã. E mesmo aí depois, depois de um tempo, eu quis realmente ler, e aí li e realmente gostei, e entendi porque o livro é tão lido assim, tão difundido assim. Então a gente tem o selo Nilson de qualidade no livro. É, não sei se é muita coisa, mas... É sim, pastor. A gente considera, a gente considera. Pastor, por que que o autor desenvolveu esse livro? O senhor tem mais propriedade para contar para a gente. Então, o livro basicamente, ele fala, ele narra a trajetória, né? A jornada espiritual do Joshua MacDowell, né? Do ateísmo até a fé cristã. Então, ele, jovem, né? E na juventude, ele tinha certeza, né? De que ele queria experimentar sentido, significado, propósito, né? Rumo na vida dele. E ele buscou isso, né? Em diversos lugares, né? Em diversas realidades, né? Então ele tentou isso na fama, no sucesso intelectual, né? De alguma forma também, nos prazeres da vida, enfim. E nada disso, embora durante algum momento pequeno, né? Alguns momentos pequenos, isso desse algum tipo de frisson. Mas ele nunca experimentou realmente aquilo que ele queria. Ele diz isso, né? No livro. Ele queria ter significado, sentido, propósito, né? Na vida. E na faculdade, no campus ali da Universidade Americana que ele estudava, ele via que tinha um grupo de pessoas que sinalizava isso, que era um grupo de cristãos, né? E ele não sabia, a princípio, que era um grupo de cristãos. Ele se aproxima e ele é apresentado, né? Nós somos da fé cristã, enfim. Só que ele deixa bem claro, ó, que ele fica com esse grupo, mas ele não crê em Deus, né? E aí esse grupo faz um desafio a ele, né? Já que você não crê, baseado em crer que você não crê, né? Então faz o seguinte, a gente vai dar uma tarefa pra você, o Joshua MacDowell. O Joshua MacDowell analisa coerentemente, com consistência acadêmica, as afirmações de Jesus Cristo. Faça isso, mas de forma honesta, com honestidade intelectual. E ele topa o desafio. Então ele, inclusive, viaja pra bibliotecas europeias pra ler livros, ler obras de renome, realmente, sobre Cristo. E no final desse desbravar dele aí nas bibliotecas, ele chega à conclusão que Jesus Cristo não era um homem comum. Ele era mais do que só um carpinteiro. Daí o nome, né? Ele era mais do que um carpinteiro. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é Senhor e ele é Salvador. Ele tem uma experiência de conversão, né? E, basicamente, essa, de maneira bem resumida, é a trajetória, né? A jornada espiritual do ateísmo até a fé cristã do Joshua MacDowell. Foi uma expedição, então, né? Que ele cumpriu. Foi, foi. Pastor, esse finalzinho que o senhor disse é muito interessante. Por que a gente não pode considerar Cristo só como um carpinteiro ou como um homem comum? Por que que, como cristão, Cristo é muito mais do que isso? Então, essa é uma questão muito importante, né? Que qualquer pessoa honesta vai chegar a essa conclusão, né? Creio, creio eu. E isso ele é muito enfático. Inclusive, ele cita o C.S. Lewis, né? Que também tem uma jornada do ateísmo até a fé cristã, onde ele deixa bem claro que ou Jesus Cristo é aquilo que ele afirmava ser, ou seja, o próprio Deus, o Salvador, né? Sem mim nada podeis fazer, ou então ele é ou um lunático, um louco ou um mentiroso. O que ele não pode ser, ele não deu essa opção de que ele fosse considerado uma pessoa, simplesmente um homem bom. Ele não era Deus, né? Não era lunático nem mentiroso, mas simplesmente um homem bom que passou por esse mundo. Essa opção nunca foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ou ele era, né? Inclusive, ele cita o C.S. Lewis aí. Um lunático, né? Que se considerava Deus. Ou ele era um mentiroso, ele mentia sobre essas afirmações, né? Essas afirmações eram mentirosas. Ou então, ele era aquilo que ele disse que ele era. O próprio Deus, né? O próprio Deus. Então, ele é sempre errado. Essas abordagens que dizem que Jesus Cristo, né? Era uma pessoa, simplesmente um homem equilibrado, que entendia... Um homem ético, né? Um homem ético, equilibrado, né? Que pautava suas ações pela racionalidade, que curava as pessoas, não por milagres, mas porque conhecia as ervas medicinais daquela época. Isso é de uma desonestidade gigantesca. Ou Jesus era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era quem ele afirmava ser. Redentor, Senhor, Salvador e o próprio Deus. Então, ele foi honesto nisso, né? E buscou, obviamente, que esse processo foi dolorido, né? Na vida dele, mas foi também libertador. Dolorido, mas libertador, como normalmente são os processos libertadores. Doloridos, mas libertadores. Então, Jesus Cristo não é isso que muitas pessoas dizem que ele é, né? Segundo as Escrituras, que é o único referencial confiável que nós temos, ele foi escavar nas Escrituras, ele é o próprio Deus. E como que tem distorções, né? Sobre o caráter de Cristo, sobre o desempenho, a função dele, né? Como se ele viesse só para dar um modelinho para a gente, ó, vive assim, mais ou menos do jeito que eu sou, e aí vocês vão ficar bem. Querem transformar Cristo num líder político, num revolucionário, né? Num outro livro, muito interessante também, chamado Quem é Jesus? Do R.C. Sproul, né? Ele diz lá que os relativistas criam um Jesus relativista. As feministas criam um Jesus feminista. Os machistas criam um Jesus machista. Isso eu estou esticando um pouquinho o argumento do Sproul. Lá ele usa outros exemplos, né? Os da teologia da libertação criam um Jesus segundo a teologia da libertação. O da prosperidade criam um Jesus segundo a teologia da prosperidade. Não. Eu quero o Jesus... Dê-me o Jesus bíblico ou não me dê nada. Exato. Dê-me... Ele dá um outro exemplo também. Procurar Jesus sem as lentes das escrituras é como se nós estivéssemos procurando uma agulha num palheiro escuro com a lanterna da ignorância. Nossa. Ou seja, não vai dar. A gente vai criar qualquer outra coisa com o Jesus. Dê-me o Jesus... Não vai chegar nem perto. Dê-me o Jesus bíblico ou não me dê nada. Exato. E eu acho que é muito bom pra levar a gente ao pensamento, à reflexão mesmo. Do que a gente acha que é essa história, né? Do que se trata a história de Cristo? Ele veio aqui... Viveu 33 anos só porque ele achou bonitinho, porque ele achou legal viver aqui. Deus, ah, vou aqui viver entre os homens, eu como que é. É muito mais profundo a obra de Cristo. Acho que estudar Cristologia é uma das coisas mais importantes do cristão, pra você ver qual que é. Eu lembro que quando eu era pequena eu ficava assim, gente, mas por que Jesus ia morrer aqui? Pra me salvar do meu pecado? Não era muito mais fácil, sei lá, mandar um anjo. Ah, continua sacrificando aí os animais e tá tudo certo. Agora mandar Deus pra... Então a gente tem que, acho que tem que criar uma linha lógica de saber quem é Jesus, por que que ele fez isso, qual a obra dele, no que que isso interfere na nossa vida, no que que isso desrespeita a nossa salvação, ao nosso relacionamento com Deus. Enfim, tem N coisas que isso vai mexer com a cosmovisão, com a forma como a gente lê a Bíblia, né? Sim. E pastor, o senhor falou que eles eram ateus, né? Tanto o Lewis como o autor do livro. E qual que é o desafio do ateísmo que ele fala, né, num dos capítulos, acho que é o seis, né? Cinco. Qual que é esse desafio? No cinco. No cinco. Cinco, é. Primeiro ele deixa bem claro, Letícia, algo que é muito importante, né? Ele deixa bem claro que, inclusive à luz da investigação que ele fez, né, dessa jornada dele aí de investigativa existencial, né, enfim, ele deixa bem claro que não existe contradição entre o que a boa ciência, a ciência bem estabelecida coloca aí pro ser humano e a vida de Cristo e as afirmações bíblicas sobre Cristo. Então, esse é o primeiro desafio, né? E eu creio que é um desafio para as pessoas de todas as idades, né, em geral, mas principalmente para os jovens, né, aqueles que estão na universidade. O livro, Mais que um Carpenteiro, é um livro, assim, muito indicado para todas as pessoas, né, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, enfim, mas se... não estou falando aqui de um público-alvo, mas eu creio que um público que iria aproveitar muito dessa leitura, uma leitura que levaria a outras leituras, né, é o público universitário, cristão universitário. E até quem não é cristão, né, mas é universitário, se interessa por esses assuntos, porque ali você tem vários cientistas, ele conheceu pessoalmente alguns deles, ele leu sobre eles, né, que deixam bem claro que não existe nenhuma contradição, aqui eu vou fazer uso de uma frase do Adalto Lourenço, né, não existe contradição entre a Bíblia bem interpretada e a ciência bem estabelecida, né, essa frase do Adalto Lourenço, até onde eu sei, salvo engano, mas ela permeia, a verdade dela permeia ali todas as páginas do livro do Josh McDowell, né, essa é a primeira questão. Quando ele vai falar do ateísmo, né, ele fala do ateísmo e do neo-ateísmo, inclusive esse é o seu capítulo que o Sean McDowell escreve, né, inclusive essa última versão, ela tem um capítulo a mais escrita pelo filho do Sean McDowell, que também estudou teologia, estudou filosofia, e ele faz uma diferenciação entre o ateísmo clássico, né, até o século XIX, início do século XX, e o novo, chamado novo ateísmo, né, o neo-ateísmo, né, e aí de uma maneira muito simples aqui, qual seria a diferença básica, né, o ateísmo clássico, né, parte do princípio, obviamente, da não existência de Deus, né, a existência só da realidade material e de nenhuma sobrenaturalidade, mas não existia no ateísmo clássico uma vontade intencional, né, um ataque intencional àqueles que creem, àqueles que creem na realidade sobrenatural, mais especificamente naqueles que creem em Deus, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Existe, obviamente, um embate, né, mas existia uma certa distância e, pelo menos, a preservação de que o outro tivesse uma crença diferente. Isso tem a ver com a realidade do ateísmo clássico, né. O neo-ateísmo anexa, além da descrença em Deus, um ataque intencional, inclusive à existência daqueles que creem em Deus, né, então existe um perigo maior, né, por outro lado existe uma fragilidade maior também, né, porque se Deus não existe, por que atacar as pessoas que creem numa ilusão, né, então seria por uma outra via, mas esse espírito mais bélico, né, mais belicoso, mais, né, mais violento, ele existe mais no neo-ateísmo, né, e o Josh McDow, perdão, o Sean McDow, o filho do Josh McDow, ele vai desenvolver, ele vai apresentar, vai falar dos grandes nomes, né, do neo-ateísmo, né, o Richard Dawkins, o Sean Harris, o Christopher Hitchens, né, que são provavelmente os três mais conhecidos, e que falam, né, que defendem, além de defenderem a não existência de Deus, atacam, né, e desqualificam aqueles que creem em Deus, por mais que eles também sejam acadêmicos, né, e isso, de novo, é mais um incentivo para você que é universitário ou que já passou pela universidade e que gosta desses assuntos, esse livro ajuda bastante, né, é uma boa introdução a esses temas, a conhecer o argumento, né, do ateísmo, dos ateístas, dos neo-ateístas, e quais seriam as contra-argumentações dos cristãos numa conversa com as pessoas que têm uma fé diferente da nossa. É, porque geralmente também não tem muito diálogo, né, exatamente por essa hostilidade do neo-ateísmo. Exato, exato. Eu lembro que durante a faculdade eu li um livro do Hawkins, né, e aí na minha cabeça eu ficava, gente, mas como que a gente vai contrapor isso aqui? Porque quando eu li, eu achei até um pouco infantil, assim, os argumentos que ele usava. Só que partindo do pressuposto dele da não existência de Deus, é um argumento que, ok, ele vai ter que usar esses porque não tem outros. E aí, pastor, eu chego num ponto de refletir por que que os historiadores, né, esse pessoal que escava mais esse lado histórico, de fatos e tal, por que que eles consideram os documentos, por exemplo, documentos seculares que vêm em série e tal, eles consideram como verídicos, né, se eles pegam três mais documentos falando a mesma coisa, eles consideram como um fato. Só que a Bíblia faz a mesma coisa, a Bíblia tem os evangélios, um comprova o outro, né. E eu lembro que, não lembro como que eu cheguei a essa informação, como ela chegou até mim, mas eu lembro que um historiador falou que o fato dos evangélios, um ter mais detalhes, outro ter menos e ter alguns detalhes a mais, enfim, comprova a veracidade deles, porque é uma perspectiva diferente de cada ser humano, né. E por que que os historiadores não levam em consideração isso, né, por que que ainda assim a Bíblia é um livro de historinha pra eles, de conto de fadas, né. É, por trás disso existe algo que ele fala no livro, né, que é a inexistência da neutralidade científica, né. Então muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, acreditam que a ciência é neutra, né. E ele deixa muito claro que qualquer abordagem científica, ela está assentada em argumentos filosóficos e religiosos. Ou seja, não existe neutralidade na biologia, não existe neutralidade, né, nem na física, obviamente, nem na matemática existe neutralidade, que seria uma ciência um pouquinho mais dura, né, o disco mais duro ali. Mas os bons matemáticos sabem que existe em algum nível algum tipo de relatividade, né, e da influência de pressupostos na matemática. Agora, com certeza, na história, você pode ter certeza absoluta, nas outras também, né, mas na história, na filosofia, não existe neutralidade, né. Então você tem historiadores de várias escolas, né, você tem os historiadores positivistas, os historiadores, né, que são da história cultural, você tem historiadores que são ateus, historiadores que são cristãos, historiadores que são islâmicos, historiadores marxistas, enfim, você tem historiadores, né, da área mais liberal, enfim. Então, isso mostra que o que determina o direcionamento de uma pesquisa e as conclusões de uma pesquisa histórica são o quê? É somente a questão científica? Óbvio que não. É o pressuposto que o historiador tem, que pode ser consciente, inconsciente, inconsistente, inconsistente, coerente, incoerente, né, mas todo historiador tem. Então, se eu sou um historiador que já parto do princípio que não existe sobrenaturalidade, qualquer documento que eu colocar às minhas mãos, e não estou falando que a pessoa é necessariamente desonesta, né, conscientemente, mas ele, tendo consciência ou não dos seus pressupostos, ele vai direcionar as suas pesquisas, né. A prova, o teste que você pode fazer é colocar o mesmo documento na mão de três historiadores, cada um com o seu pressuposto diferente, o resultado da pesquisa provavelmente vai ser diferente, né. Então, do ponto de vista, aí afunilando um pouquinho a resposta, do ponto de vista, né, da manuscritologia, né, ou seja, da ciência que estuda a fidedignidade dos manuscritos, né, comparando manuscrito com manuscrito, a manuscritologia também, ela busca saber o número de manuscritos, né, e a gente sabe que a confiabilidade de um documento, ela é proporcional ao número de manuscritos que se tem sobre aquele documento, e não existe nenhum documento antigo que tenha mais manuscritos do que a escritura, né. Então, o cristão, ele pode descansar, né, na tranquilidade de que a Bíblia é confiável, não por causa da manuscritologia, não é isso, é porque a palavra de Deus é um princípio de fé, ponto. Mas aquele que se dedica a essa área, ele vai ter lá as suas tensões, né, porque aí, isso que eu estou falando de forma bem genérica aqui, um estudante e um profissional da área da manuscritologia vai lá comparar as minúcias, mas a Bíblia é um documento, do ponto de vista da arqueologia, confiável, do ponto de vista da manuscritologia, totalmente confiável. Então, se existem historiadores, existem, né, a sua pergunta, ela parte desse princípio, se existem historiadores que desprezam as escrituras, não é por um motivo científico, não é por um motivo manuscritológico ou arqueológico, é por um princípio de fé que ele tem, né, é por um princípio de fé. É porque ele crê em alguma coisa, né? Exatamente. O ateísmo é um tipo de fé, né? Um tipo de crença. Exatamente. Isso é interessante demais, porque daria para ter um diálogo, né? Exatamente. Como foi no caso do Josh, os amigos dele tiveram um diálogo com ele, né? Exatamente. Eles, ó, vou te dar aqui um desafio, eles fizeram que nem no Clube do Livro, que sempre tem desafio aqui, eles fizeram com o Josh. Desafio, vai lá, faz isso. Não ficou aquele, aquela briga, né, de, não, mas isso aqui, não, mas aquilo lá. É, acho que a gente tem que ser um pouco mais sábio, né, para abordar essas questões e influenciar também. Acho que a gente tem que orar muito por isso. Eu lembro que no meu ensino médio, postor, foi muito engraçado. Foi desafiador. Deus teve que me lapidar. Eu tive um professor ateu de história e a aula dele era, basicamente, falar contra o cristianismo. Então, tinha hora que eu tinha que orar. Deus estava trabalhando a minha oração. Não era nem meu senso de apologética, né? Era mais a minha oração, de orar e ficar calado. Não, agora é hora de ficar calado. Não, agora é hora de falar. Agora eu vou falar. E eu vi muito disso, dessa linha nova de ateísmo, de ser hostil, né? Sim. De não ter espaço para conversa, não ter espaço para diálogo. E, infelizmente, eu, assim, não consegui ter uma conversa muito saudável, mas eu acho que Deus atua em todas as esferas, né? Então, a gente tem que orar por isso. E amar essas pessoas também. A gente tem que ter uma comunicação saudável, uma comunicação mansa. Mostrar a diferença, né? A diferença na nossa comunicação também. Inclusive, ó, se você conhece algum ateu, dê esse livro para ele, né? Olha só, você pode comprar um para você, comprar um para ele, ler o junto, estudar junto, num diálogo muito saudável e fazer como o pastor Nilson falou agora. Esse é o desafio do Clube do Livro. Não precisa nem ser ateu, né? Compra para o seu amigo aí ler, seu amigo que não conhece muito essa questão da Cristologia, os seus amigos que querem estudar mais Cristologia, faz um grupo de estudo aí na igreja. Estuda em Cristologia, é muito importante para a gente saber que Cristo é muito mais que um carpinteiro. Ele é Deus, né? 100% homem, 100% Deus, né, pastor? Exato. É, eu quero pedir para o senhor dar uma mensagem final para o público. Ok. E acho que isso vai fazer a gente chorar. O principal argumento, assim, o argumento final, digamos assim, que ele usa, né? É, para deixar bem claro que Jesus Cristo, ele é mais que um carpinteiro. Então, além da questão da arqueologia, né, da ciência, que não existe nenhum tipo de incompatibilidade ou de contrariedade entre a ciência bem estabelecida e a pessoa, os relatos sobre Cristo, ele deixa no final bem claro o seguinte, a vida dos apóstolos foi transformada. A vida do apóstolo Paulo foi transformada, né? Paulo, né, quando a gente olha o relato lá em Atos, né, no caminho ali de Damasco, né, você tem os quatro estágios, né, ele era um perseguidor do caminho, depois ele foi convertido no caminho, pelo caminho, ele passa a ser um pregador do caminho e depois ele passa a ser perseguido por ser do caminho. Ou seja, a vida foi transformada, né? Tem um capítulo fantástico, ele fala, né, de como que homens iletrados, como os apóstolos, tirando o apóstolo Paulo, que era, né, aos pés do verdadeiro Gamaliel, né, o cara era o cara mesmo, enfim, mas pescadores, cobradores de impostos, né? Do ponto de vista, né, da lógica humana, de uma análise honesta, você vê que houve transformação de vida. Então, vidas foram transformadas, né? E também o fato de que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. O Joshua MacDow escreveu outros livros, né? Inclusive, ele fala das evidências que exigem o veredito, volume 1, volume 2, né? Que é um livro também que já foi muito vendido aqui no Brasil e que fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele tem um outro específico que fala das evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista manuscritológico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista da ciência, né? Que tudo indica, honestamente analisado, que realmente, é claro, que Jesus Cristo ressuscitou, né? Então, ele fala que o argumento principal é a mudança de vida na vida daquelas pessoas que conheceram o Senhor Jesus Cristo nos relatos do Novo Testamento, nos relatos pós-Novo Testamento, mas principalmente na vida dele, Joshua MacDowell. Eu creio que Jesus Cristo, ele é mais que um carpeteiro, além de tudo isso que foi exposto no livro, porque ele mudou a minha vida, né? Ele fala um pouco da vida dele, né? Que ele tinha lá a luta contra o orgulho que todos nós temos, né? E Jesus Cristo, em Jesus, existe vitória, a insegurança, a ansiedade, o descontrole e o ódio que ele tinha em relação a duas pessoas. Joshua MacDowell odiava o seu pai e odiava um cara que viveu ali um pouco na... Um cara que, às vezes, a mãe dele, quando tinha que sair, deixava junto com ele, né? E aí, pela graça de Deus, um milagre foi feito no seu coração. Ele se aproxima do seu pai, diz que conhece... Meu pai, eu perdoo tudo o que o Senhor fez comigo, todas as ofensas, todas as grosserias. O pai dele era um alcoólatra que batia na mãe dele, né? E tanto é que quando amigos do Joshua MacDowell iam pra casa dele, ele fazia questão de amarrar o pai dele longe de casa, pra não passar vergonha. Ele morava numa cidade pequena, todo mundo conhecia o pai dele e a história. Então, ele tinha ódio, segundo as palavras dele. Não era raiva, não era decepção. Ele odiava o pai dele. E quando ele conhece a Cristo, uma mudança começa a ser feita na vida dele. Ele se aproxima do seu pai, ele diz que agora conhece a Cristo e que agora ele estava perdoado. E o seu pai também fala, esse Cristo que eu quero conhecer. Ele também é convertido. E às vezes quando, né, pai dele é alcoólatra, voltando na história, o pai dele é alcoólatra, a mãe tinha que sair de casa, a mãe deixava ele com uma pessoa ali chamada Wayne. E ele foi violentado desde a primeira adolescência sexualmente pelo Wayne. E ele, inclusive, em um momento, falava, se você continuar fazendo isso, eu vou te matar. E até que um dia, ele, depois de conhecer a Cristo, ele se aproxima de Wayne e também perdoa esse cara que o violentava. Então, ele acredita que Cristo, ele tem certeza que Cristo é mais que um carpinteiro, por todos esses argumentos, em todas as ciências. Mas, principalmente, pela mudança de vida experimentada por todas as pessoas que verdadeiramente conheceram a Cristo. E mudança de vida que Cristo trouxe na vida dele. Mudança que ninguém pode fazer. Então, no final, inclusive, ele sugere uma oração, ele deixa uma oração no finalzinho do livro, no final, ele deixa bem claro que, uma coisa que você já falou, né, que a evangelização deve andar de mãos dadas com a apologética. A apologética deve andar de mãos dadas com a evangelização. Não adianta nada você mostrar os melhores argumentos, né, e tratar a pessoa como se não fosse uma pessoa. Como se fosse só um livro de teologia sistemática frio, né, não que livros de teologia sistemática sejam frios, tá. Os livros são maravilhosos. Mas quando eu me aproprio deles, fazendo deles como se fosse um porrete para bater nas pessoas. Exatamente. Não é isso. Então, a apologética bíblica, ela anda de mãos dadas com a evangelização. E, no final, ele diz assim, ó, talvez a seguinte oração o ajude. E aí ele fala o seguinte, Senhor Jesus, preciso de ti. Obrigado por teres morrido na cruz por mim. Perdoa-me, limpa minha vida. Nesse exato momento, confio em ti como meu Salvador e Senhor. Faz de mim o tipo de pessoa que me criaste para ser. Em nome de Cristo. Amém. Então, você vê um livro, né, de cento e oitenta e seis páginas, né, que tem o seu lado ali mais acadêmico, né, nos princípios acadêmicos. Mas cujo objetivo é fazer com que a pessoa, pela graça de Deus, conheça a pessoa, a única pessoa que pode nos salvar, nos redimir e realmente mudar nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que era mais que um carpinteiro. Era o próprio Redentor, era o próprio Deus. Então, esse é o grande mérito desse livro que eu indico pra você. Achei genial isso, pastor. Da gente não tratar a Bíblia como... Colocar ela debaixo da lupa da ciência, né. Porque a gente corre esse risco, no meio acadêmico, de ir verificar a Bíblia com os óculos da ciência, né. Tipo, ah, se passar pelo tribo da ciência, tá ok. E quando é o contrário, né. A Bíblia é autoridade sobre a ciência. A ciência é serva das escrituras. E aí, quando você ainda tem essa experiência pessoal com Cristo, é isso que vai ser o gerador desses estudos. É isso que vai ser... Vai te motivar a fazer esses estudos com desempenho, com bom desempenho, com excelência, com a motivação correta, né. E eu achei genial essa abordagem. Eu trago aqui pra você o desafio do Clube do Livro, que além de você comprar o livro, é... Se você é universitário, se você tá no ambiente acadêmico, se você tá no ambiente de escola, Se você tem amigos que não acreditam em Cristo, professores, enfim. Seja um comunicador do evangelho, seja um apologeta. Convide-os pra ler esse livro com você. Convide-os pra pensar sobre esse assunto. Talvez seja um momento pra você desempenhar o seu caráter missionário, né. E isso pode abençoar muitas pessoas. O Clube do Livro, ele serve pra você abençoar pessoas também. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, ele vai tá aqui na íntegra pra você. À disposição. Temos o Pastor Nilson aqui. Coloca nos comentários o que você achou. Coloca nos comentários que livro que você quer que o Pastor Nilson fale aqui. Porque ele é historiador, gente. Eu não falei esse detalhe aqui. Ele diz que ele é professor de história. Eu falo que ele é historiador. E ele tem muita informação pra dar. Então, traz aqui um livro que você quer que ele fale. Ele fala de política, ele fala de história, ele fala de um monte de coisa. Bíblia, principalmente. Inclusive, o primeiro Clube do Livro que a gente fez foi sobre o William com ele. Sobre um panorama da Bíblia. Então, corre lá no nosso acervo. E assiste esse Clube do Livro que vai te abençoar demais. Eu agradeço, Pastor, a sua presença de novo. O Senhor é agraciado por Deus em ainda me ouvir falar. É muito bom ter pastores que nos auxiliam, nos ensinam. E aqui a gente tem sempre pastores no Clube do Livro que nos ensinam a enxergar as riquezas das Escrituras. E eu espero que isso te abençoe também aí em casa. Que você possa usar o seu tempo em casa, no trabalho, no ônibus. Enfim, em qualquer lugar, escutando essas palavras e sendo transformado por Deus, por meio das Escrituras. O Clube do Livro fica por aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.